Oi! Oi, tudo bem? Eu achei isso num bazar e eu sei que adora cores. Ah, eu amo cores. Você usa camisas coloridas todo dia e eu achei que poderia gostar disso. Ah, eu gostei, é muito gentil. O que pretende fazer com isso? Quem sabe, ao menos, talvez, representar números, contar os números, contar os dias. É, contar os dias dá. Um, dois, três, é, dá sim. Mover uma bolinha para baixo é um número, certo? Aqui vão dez. 10 e 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. É, você pode contar 100 bolinhas para contabilizar as coisas. E se eu precisar contar 105, 106, preciso achar outro desses? Acho que não, essa seria uma opção, talvez. Mas, enfim, uma vez que não sabe onde conseguir outro desses, bom, as cores diferentes, assim como tem diferentes moedas, talvez a gente pudesse ter cada uma dessas cores, talvez as colunas poderiam representar um valor diferente. Então, isso é 10. Mas, e se uma dessas bolinhas vermelhas representasse 10 dessas bolinhas azuis da primeira coluna? A gente poderia dizer que é 10 ou que aquilo é 10. tem duas representações para 10? É, da maneira que resolvemos aqui, sim. E então, 11 seria isto. Ah, tá. Seria 21 aqui. Isso, duas dezenas e uma unidade, 21. A bolinha cor de madeira, ou seja, qual for o nome dessa cor, a bolinha cor da pele, vai representar todas as bolinhas vermelhas? Sim, cada uma dessas bolinhas. Esse é um bom sistema. Se cada bolinha representar 10 das bolinhas da coluna da sua direita, e seria interessante porque se representa, se isso representa 10 bolinhas vermelhas, significa 10 dezenas, que é equivalente a 100 bolinhas azuis. E a cada bolinha verde, seria o equivalente a 10 das bolinhas de madeira, que seria igual a 100 das bolinhas vermelhas, que seria 1.000 das bolinhas azuis, e assim continua com a amarela, que seria 10.000 das bolinhas azuis, e essa seria 100.000 das bolinhas azuis, essa seria 1.000.000 das bolinhas azuis. Seremos capazes de representar todos os números entre esses? 1 e, digamos, 1.000.000? Acho que sim. Deixa eu dar um número para ver como você... Que tal 15.003? Vamos pensar um pouco. Vamos tentar com os números grandes primeiro. Cada uma dessas é 1. Cada uma dessas é 10. Cada uma dessas é 100. Cada uma dessas é 1.000. Não tenho 15 dessas, mas estas são 10.000. Cada uma dessas são 10.000. Então, é 1 de 10.000. Posso fazer 5 de 1.000. 1, 2, 3, 4, 5. Isto é 15.000. Então, 1 de 10.000, 5 de 1.000, 0 de 100, 0 de 10, e jogo um 3 ali, 15.003. eingerir um 6.000. 情况 de cada um dos par trystone evinter com quadra de israelitas. ... ... ...